Legendas por TIAGO ANDERSON 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 O que é isso? O que é isso? É isso. O que é isso? 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 Deus of Fantasia, eu vou fazer mais uma versão para cá, vamos logo para a sequência. Talvez nas regiões eu possa chegar com um barco. Se for害, eu peguei. E aí, depois da série, eu venho com essa versão dos designés. Final Fantasy mesmo, leva o mesmo nome. E aceitou me. Togahadan! Tô! Haku! Aizu Tone! Tô! Haku! Tô! Oretachi no Kachida! Oretachi no Kachida! A cidadezinha. Línea... Línea Village. Línea Village. Bem-vindo de volta, Línea. Línea. Volta. Eu deveria dizer que eu tenho uma boa viagem. Você deveria parar com tudo logo, ao invés de ficar dependendo da Línea Village? Minha esposa poderia apresentar você a uma garota muito legal. Ah, obrigado, mas eu vou passar. Entendo. Ah, isso aqui é a vila dele, né? A vila do... Dan. Como é a cidade? Eu ouvi dizer que na cidade é muito colorida. É bem colorida, né? Colorful em inglês é quando eles querem dizer alguma coisa, é... Cosmopolita, né? Uma palavra mais parecida com a nossa, né? O que o seu avô tem sido padachim real quando ele é jovem? Não é uma galinha de primavera, sabe? Agora, vocês sabem. Não é galinha de primavera. Eu não acho que é perigoso para ele ficar sozinho em casa, antes de estourar lentes como esse. Tá, mascar, mascar. Mascar. Casa do chefe da vila Você já viu minha filha? Eu acho que ela gosta de você É legal, você mexe só quando chegar perto Oh, você é? Quem é você? Estou estando Estando Hummm E aí, como pode um perdedor que nem você ser parente de uma tão bonita? Quando o garoto quer chamar ela para sair, eu pergunto qual é o ponto que ele quer chegar Você é adotado, certo? Sai daqui, cara? Eu estava apenas brincando Melhor que você estivesse brincando mesmo E aí, você não se preocupe com nada, eu vou proteger a Lilith Não faça nada de ruim a Lilith ou você vai ter que responder a mim Deixa eu ficar com as espadas lá Tá com as espadas lá Seu avô era um soldado de renda de sangue legal, está no seu sangue, eu acho. Os cogumelos são bons para você porque... Acho que ele também gosta dele. Dan, deixe-me cuidar de tudo aqui em casa. Vou pegar essa última. Da minha irmã. Oh, Stern, você voltou. É bem... Você está... Estou embora de novo? Desculpe, Lit. Não posso voltar para casa ainda. Ah, tudo bem. Vá para onde eu passo aqui. Mas, Lilith. Eu não quero mais saber de você. Oh, meu Deus. Eu não quero sim. Um monte de briga, um monte de luta. Vou pegar um pouquinho de vida aqui. Digo em casa. Ah, então, eu não quero mais para você, meu irmão. É, você está de volta, é tão bom ver você. Oh, Greyjard. Capitão Stan, você não vai me ensinar algumas coisas da sua estratégia militar? Algumas palavras gravadas aqui, elas estão ilegíveis. Não está preparado para ler isso. Peixe é bom para você, te faz ficar mais esperto. A Lilith gosta muito de peixe. Bacana você conseguir estar em cima da vitória rédea. Tem uma loja aqui na minha cidade. Pode brincar aqui o quanto você quiser. Você quer ficar comigo há um pouco? Seu avô costumava ser um excelente espadachim quando ele era jovem. Eu entendo seu desejo de ser como ele, mas não se esforce tanto ao ponto. Algo dá errado. Eu não sei uma forma para trazer isso direitinho. Eu não sei. 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 Eu acho que é isso. Essa é a nossa cidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Beleza, então é isso aí galera, esse foi um vídeo que eu citei, mas depois eu só vou experimentar esse daqui, né? Antes de vocês viram, nós visitamos a cidade do principal, que é nada para fazer lá, infelizmente, nem falando. Mas deu para poder conhecer um pouco mais a esse continente que nós estamos. Se você gostou daquele like, você não vai gostar de nenhum. Até o próximo vídeo. Falou! Tchau!